Música Tudo o que está acontecendo Foi escrito há muitos anos atrás Doenças contagiosas E desavença Entre filhos e pais Deus criou o mundo e o universo Deixou o ser humano Pra poder progredir Tem homem que é o pior animal Em vez de progredir Só quer destruir Agora tá chegando o final De tudo o que a Bíblia diz Se você só praticou o bem Sem olhar a quem O seu fim é feliz Mas você que praticou o mal E fez desigual Com o seu irmão Deus mandou lhe dizer Que você vai sofrer Pra alcançar o perdão Enfrenta este vírus tão banal Que nos fez tanto mal Tá matando inocente Tem gente que não vê esse lado Só comete pecado Só engana a gente O mundo inteiro já presenciou Cenas de horror Com essa pandemia malvada Tirou nossa tranquilidade Nossa felicidade Roubou nossa alegria Começou falta o pão na mesa É dor, é tristeza Meu Deus tem piedade Eu sei que o Senhor tem a cura Por favor nos liberte Dessa enfermidade É gente trancada em casa Perdeu seu emprego Não pode mais trabalhar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Venha nos libertar É gente trancada em casa Perdeu seu emprego Não pode mais trabalhar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Venha nos libertar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Deixa a gente sonhar Em tudo que eu toco tem você Por onde quer que eu vá Está em mim São 24 horas te lembrando Me dói demais amor A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir A noite vou dormir Não tenho sono Meu coração insiste em te querer Distante a saudade A saudade A saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o desespero Eu perco o sono e a nuvem pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque de desespero Porque de desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer As horas vão passando A noite vem E outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Por que estamos assim, meu bem, me diz Distante dos teus olhos não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono e a nuvem pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer O bar tá se fechando O garçom me expulsando E eu não quero ir Meu peito tá doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui Garçom Sente aqui comigo Não me mande embora Sei que é muito tarde Eu perdi a hora Traz outra garrafa Essa é a saideira Já faz um mês Ela foi embora Eu tô vivendo assim Me afogando no alto Tá ruim pra mim E por esse amor Bebo a semana inteira O bar tá se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito tá doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui O bar tá se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito tá doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui Oh, garçom maldoso Garçom, sente aqui comigo Não me mande embora Sei que é muito tarde Eu perdi a hora Traz outra garrafa Essa é a saideira Já faz um mês Que ela foi embora Eu tô vivendo assim Me afogando no alto Tá ruim pra mim E por esse amor Bebo a semana inteira O bar tá se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito tá doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui O bar tá se fechando O garçom me expulsando Eu não quero ir Meu peito tá doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui Meu peito tá doendo É de saudade dela Eu vou ficar aqui Não me engana diz agora Má de dizer agora Quando vai voltar Quando vai voltar Quando vai voltar Eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando Com umas lágrimas de dor Meu corpo treme, alma chora A minha vida está doente Meu remédio é seu amor Sinto o coração doer Ameaçando parar Eu morro sem o seu amor Eu te peço por favor Não me faça chorar Tenho meu telefone E não liga Porque não quer Será que existe um pouco de saudade Dentro de você Pra que me esquecer Pra que me esquecer Pra que me esquecer Amor Pra que me esquecer Pra que Não me engana diz agora Mande dizer agora Quando vai voltar Quando vai voltar Quando vai voltar Eu sigo sem saber pra onde Sem você vou me afogando Com umas lágrimas de dor Meu corpo treme, alma chora A minha vida está doente Meu remédio é seu amor Sinto o coração doer Ameaçando parar Eu morro sem o seu amor Eu te peço por favor Não me faça chorar Tenho meu telefone E não liga Porque não quer Será que existe um pouco de saudade Dentro de você Pra que me esquecer 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 Por que tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz tudo o que ela quer Por que tem homem que maltrata a mulher Com palavras grosseiras e bobas E não faz tudo o que ela quer Humilha e faz sua escrava Não percebe o valor que ela tem No entanto, não vive sem ela Sem o seu amor, ele não é ninguém Lhe tratas de vagabunda De doida, sem juízo Pois pra mim é diferente A mulher é um paraíso O homem sempre cai de quadro Quando a mulher dá um sorriso Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Ele pode ser bonitão, gostosão, valentão Ou galã de novela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela Mas na hora do amor Mas na hora do amor Na cama ele pede pra ela O que aconteceu contigo Quem foi que te machucou No dia que aquele cara Te levou de mim Te abandonou Cadê o brilho deste olhar E no semblante já não tem Não diga que ele te trocou Por outro alguém Quando a cabeça não pensa O corpo reclama Eu te dei a minha vida Como eu te amei Diga por favor Me diga agora Por que veio me procurar Siga em frente Esta é a lei da vida Pra quem só sabe amar Não posso ver mulher chorando Mas vai ter que ser assim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim O que aconteceu contigo Quem foi que te machucou Quem foi que te machucou No dia que aquele cara Te levou de mim Te abandonou Cadê o brilho deste olhar Que no semblante já não tem Não diga Não diga que ele te trocou Por outro alguém Quando a cabeça não pensa O corpo reclama Eu te dei a minha vida Como eu te amei Diga por favor Me diga agora Por que veio me procurar Siga em frente Esta é a lei da vida Pra quem só sabe amar Não posso ver mulher chorando Não posso ver mulher chorando Mas vai ter que ser assim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Eu não posso é perdoar O que você fez pra mim Passa o dia só me perguntando O que fiz de errado assim Pra você querer me abandonar Nem ao menos se lembra de mim Quando é dia não tenho sossego Quando é noite não posso dormir Preocupado com a sua ausência Quem me dera ter você aqui Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor Nosso amor não morreu O meu corpo Eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas se for pra tê-la só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar por castigo Vou morrer castigado por este amor Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor Nosso amor não morreu O meu corpo eu lhe dei por inteiro O meu mundo era eu e você Nossa cama e os travesseiros Nossa cama e os travesseiros Vão testemunhar nosso prazer Mas se for pra tê-la só comigo O que eu tinha você já usou Se sofrer por te amar por castigo Vou morrer castigado por este amor Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor Nosso amor não morreu Quem será este outro alguém Que te fez tão feliz quanto eu Nunca mais vou gostar de ninguém Meu amor Nosso amor não morreu 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 Quando o amor acaba O que a gente faz? Melhor pensar um pouco É loucura, é sufoco Sofremos demais Quando o amor acaba Melhor não insistir Se quer sair de casa Pra bater as asas Então pode partir Você passou da conta Você só apronta Com meu coração Você fez tudo errado De caso pensado E tem outra paixão Você não tem limite Pensa que acredito Nessa sua história Eu sei que vai doer Vou ver de você Toda a verdade agora Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer Vou ver de você Toda a verdade agora Quando o amor acaba O que a gente faz? Melhor pensar um pouco É loucura, é sufoco Sofremos demais Sofremos demais Quando o amor acaba Melhor não insistir Se quer sair de casa Pra bater as asas Então pode partir Você passa um pouco Eu sei que vai doer Você passa um pouco Eu sei que vai doer Você passa um pouco Eu sei que vai doer Você passou da conta Você passou da conta Você só apronta Com meu coração Você fez tudo errado De caso pensado E tem outra paixão Você não tem limite Pensa que acredito Nessa sua história Eu sei que vai doer Eu sei que vai doer Vou ver de você Toda a verdade agora Eu sei que vai doer Vou ver de você Toda a verdade agora Quando o amor acaba O que a gente faz? Melhor pensar um pouco É loucura, é sufoco Sofremos demais Quando o amor acaba Melhor não insistir Se quer sair de casa Pra bater as asas Então pode partir Se quer sair de casa Pra bater as asas Então pode partir O batom na camisa Foi o que estou A grande saudade De um grande amor Onde está a minha deusa? Foi tudo tão lindo Porém proibido Sou um homem casado Ela tem seu marido A nossa tristeza No último encontro Ela me abraçou E disse chorando Meu grande amor Não podemos mais nos ver Naquele instante A terra se abriu Meu corpo tremeu A voz não saiu Mas o meu coração Chorando falou Não Eu não quero acreditar Que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não Eu não posso acreditar Que acabou Nossos beijos Nosso grande amor Foi tão bonito Que houve entre nós Nossos momentos A sós Eu não consigo acreditar Que perdi você No último encontro Ela me abraçou E disse chorando Meu grande amor Não podemos mais nos ver Naquele instante A terra se abriu Meu corpo tremeu A voz não saiu Mas o meu coração Chorando Falou Não Eu não quero acreditar Que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não Eu não posso acreditar Que acabou Os seus beijos Eu não posso acreditar Que acabou Nossos beijos Nosso grande amor Foi tão bonito Que houve entre nós Nossos momentos A sós Nossos momentos A sós Nossos momentos A sós Não Não me pergunte Como estou Não 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 precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vai te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser A vida como tem que ser Quer me machucar Você sabe que eu não estou legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não Não se preocupe se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Você sabe que eu não estou legal Não precisa se preocupar Eu já sei que a sua intenção Simplesmente você quer me machucar Simplesmente você quer me humilhar Simplesmente você quer me humilhar E esta homenagem O Cristiano Neves oferece Ao saudoso Adelina Cimento Chorou a nação inteira Parou o coração Foi morar com Deus O cantor apaixonado do povão Foi morar com Deus O cantor apaixonado do povão O cantor apaixonado do povão Adelina o nascimento Foi e deixou saudade Hoje é feliz Foi morar com Deus Da sua terra querida Foi nem se despediu Deixando milhões de pães Chorando por todo o Brasil O céu também entristeceu Lá no céu Lá no céu a lua chorou Lá em Maraca, Sumé Foi desespero e dor Momento que trago guardado Que jamais vou esquecer Os meus olhos se encheram de lágrimas Vendo Adelino morrer Os meus olhos se encheram de lágrimas Vendo Adelino morrer Só ficou sua voz cantador Adelino o seu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou sua voz cantador Adelino o seu violão chora O cavalo branco adoeceu O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Só ficou sua voz cantador Adelino o seu violão chora O cavalo branco adoeceu A Tânia todo dia chora Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Até mesmo aquele passarinho De tristeza morreu na gaiola Pela estrada eu vou na escuridão Não posso vacilar Não posso vacilar No volante do meu caminhão Fiz o fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Estou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou na escuridão Não posso vacilar Não posso vacilar No volante do meu caminhão Pela estrada Eu quero é chegar Pela estrada eu vou na escuridão Pela estrada eu vou na escuridão Caminhoneiro do Amor Caminhoneiro do Amor Caminhoneiro do Amor Dúvide de mim, viro o mundo do avesso, pelo amor de uma mulher. Não me envergonho se choro, porque estou apaixonado. Sem você me apavoro, não sei mais pra onde vou. Muitos falam que sou brega, que estou fora de moda. Mas isso não me incomoda, bebo e choro por amor. Abre meu coração, pra ver no que vai dar. Eu quero é ser feliz, basta você voltar. Já não suporto mais viver a vida assim. Quero arrancar do peito essa dor e se aborçou de mim. Enquanto você não volta, eu vou vivendo de saudade. Vou levando a minha vida até quando Deus quiser. Quando o homem é pra valer e não duvide de mim. Viro o mundo do avesso, pelo amor de uma mulher. Não me envergonho se choro, porque estou apaixonado. Sem você me apavoro, não sei mais pra onde vou. Muitos falam que sou brega, que estou fora de moda. Mas isso não me incomoda, bebo e choro por amor. Abre meu coração, pra ver no que vai dar. Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim. Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim. Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim. Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim. Ela disse que não, foi da boca pra fora. Da boca pra fora, da boca pra fora. Ela disse que não, até mesmo na cama. Mas na hora do amor, ela diz que me ama. Mas na hora do amor, ela diz que me ama. Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim. Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim. Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim. Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim. Ela disse que não, mas o seu coração dizia que sim. Ela disse que não, foi da boca pra fora. Da boca pra fora, da boca pra fora. Da boca pra fora, da boca pra fora. Perguntaram pra ela, se ela gosta de mim. Mas na hora do amor, ela diz que me ama. Fiz de tudo pra ser o seu homem, não teu. Quem mais nesse mundo, usou seu nome, fui eu. Parecia a mulher dos meus sonhos, não foi. Eu confesso que mais uma vez, nessa vida eu vacilei. Errei, se tratando de vida a dois. Meu Deus, quero saber por que eu sofro tanto. Só tenho alegria na hora que canto. E já não consigo conter a paixão. Meu Deus, essa vida é mesmo cheia de aventuras. Já passei momentos de tanta amargura. O meu mundo é cheio de ilusão. Não consigo esquecer os momentos tão lindos. Eu confesso que mais uma vez, nessa vida eu vacilei. Se tratando de vida a dois. Meu Deus, quero saber por que eu sofro tanto. Só tenho alegria na hora que canto. E já não consigo conter a paixão. Meu Deus, essa vida é mesmo cheia de aventuras. Já passei momentos de tanta amargura. O meu mundo é cheio de ilusão. Meu Deus, quero saber por que eu sofro tanto. Só tenho alegria na hora que canto. E já não consigo conter a paixão. Meu Deus, essa vida é mesmo cheia de aventuras. Já passei momentos de tanta amargura. O meu mundo é cheio de ilusão. Já passei momentos de tanta amargura. O meu mundo é cheio de ilusão. Fique em casa, minha gente. E se puder, não sai. Faça sua quarentena. Sei que vai valer a pena. É o melhor que você faz. Fique em casa, minha gente. E se puder, não sai. Se sair, tome cuidado pra não ser contaminado. E nem contaminar seus pais. Se cuida, minha gente, com essa pandemia. Se você não se cuidar, vai levar para a família. Esse vírus é um perigo, ele pode ir além. Se você ficar em casa, não vai ser contaminado. E nem contaminar ninguém. Começou, foi lá na China, nem um piscar de segundo. Quando o povo acordou, eu tinha lastra do mundo. Médicos e enfermeiros correndo pra nos salvar. Mas Deus tá no controle, você pode confiar. Vamos fazer nossa parte, não vamos ser imprudentes. Esse é o meu apelo. Médicos e enfermeiros correndo pra nos salvar. Médicos e enfermeiros correndo pra nos salvar. Faça sua quarentena, sei que vai valer a pena. É o melhor que você faz. Fique em casa, minha gente. E se puder, não sai. Se sair, tome cuidado pra não ser contaminado. E nem contaminar seus pais. Oh, vírus danado. Parece que veio pra acabar com o mundo. Se sair, use sua máscara, ela é sua proteção. Não deixe que esse vírus tire sua vida, não. Vamos pego de surpresas, então vamos se cuidar. Não esqueça sua máscara pra não se contaminar. Começou, foi lá na China, nem um piscar de segundo. Quando o povo acordou, tinha lastra do mundo. Médicos e enfermeiros correndo pra nos salvar. Mas Deus tá no controle, você pode confiar. Vamos fazer nossa parte, não vamos ser imprudentes. Esse é o meu apelo. Fique em casa, minha gente. Fique em casa, minha gente. E se puder, não sai. Faça sua quarentena. Sei que vai valer a pena. O melhor que você faz. Fique em casa, minha gente. E se puder, não sai. Se sair, tome cuidado pra não ser contaminado. E nem contaminar seus pais. Fique em casa, minha gente. E se puder, não sai. Faça sua quarentena. Sei que vai valer a pena. É o melhor que você faz. Fique em casa, minha gente. E se puder, não sai. Se sair, tome cuidado pra não ser contaminado. E nem contaminar seus pais. Quando eu olho essa casa, me sinto sem graça, não vendo você. Sofro tanto desde aquela hora que você foi embora, sem nada dizer. Sofre coração ferido, jogado, esquecido nesta solidão. Há uma chama que me encendeia, queimando as veias do meu coração. Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Sabendo que por você estou apaixonado. E um amor verdadeiro não merece tanta ingratidão. E um amor verdadeiro não merece tanta ingratidão. Quando eu olho essa casa, me sinto sem graça, não vendo você. Sofro tanto desde aquela hora que você foi embora, sem nada dizer. Sofre coração ferido, jogado, esquecido nesta solidão. Há uma chama que me encendeia, queimando as veias do meu coração. Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? 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 Como foi tão lindo o nosso encontro naquele jardim? Você colhia as rosas e oferecia pra mim E depois saímos direto pra sua mação E nós dois se rolava fazendo amor em seu colchão Em meu rosto, machado ficou do seu batom Na minha camisa, o seu perfume molhou Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas e oferecia pra mim E depois saímos direto pra sua mação E nós dois se rolava fazendo amor em seu colchão Em meu rosto, machado ficou do seu batom Na minha camisa, o seu perfume molhou Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço, mas não Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Foi em poucas horas pra ganhar o meu coração Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança que um dia seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho Que que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Venha pra andar minha dor Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Uma canção tão bonita Eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança que um dia seu rostinho lindo Só para mim Só para mim Só para mim Eu quero você Que que fala de amor Que que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Vem abrandar minha dor Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém que só me faz bem Só pra viver E me dá carinho E me dá carinho Que que fala de amor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Se flores tem espinho Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Se flores tem espinho Se machuca com jeitinho Vem abrandar minha dor Esse é o sonho de um lavrador Cristiano Neves Uma casinha Pobrezinha No interior Existe um pobre homem Lavrador Sua família Numerosa E sem fortuna Situação Que me causou Imensa dor A filharada Sempre luz De pés no chão Tem um canto Uma porquilha A um pote Suas peces Amarelada Da fumaça Porque é de três tijolos O fulcão Entra mês E após mês Com a sua enxada Vamos esperar Vamos esperar Mais algum tempo A produção Quando é domingo A roupa limpa Remendada E no bolso E no bolso Boa colher Boa colheita É o sonho De um lavrador Boa colheita É o sonho De um lavrador Entra mês Quando é domingo Quando é domingo A roupa limpa Remendada E no bolso E no bolso Não se encontra Um tostão Vai mudar A minha sorte Vai mudar Com boa colheita Meus filhos Podem estudar Vai mudar Confio no santo Protetor Boa colheita É o sonho De um lavrador Vai mudar Minha sorte Vai mudar Com boa colheita Meus filhos Podem estudar Vai mudar Confio no santo Protetor Boa colheita É o sonho De um lavrador Ela passa o dia inteiro De um lado Pro outro Socorrendo pessoas Que sempre estão passando mal Estou falando daquela Que sempre Está do nosso lado Quando estamos deitados Em um leito de hospital Ela faz até o impossível Pra nos ver contentes Mas no fundo Da nossa doença Ela tem compaixão E é por isso Que nesse momento Eu lhe agradeço E lhe mando-meu muito obrigado Em forma de canção É enfermeira Você passa o tempo inteiro Em um hospital Mesmo trabalhando muito E ganhando mais Finge que está tudo bem Cumpre o seu dever Enfermeira Mesmo que em sua família Tem alguém doente Você sempre deixa tudo E vem cuidar da gente Tudo seria demais Se não fosse você Ela faz até o impossível Pra nos ver contente Mas no fundo Da nossa doença Ela tem compaixão É por isso Que nesse momento Eu lhe agradeço E lhe mando-meu muito obrigado Em forma de canção É enfermeira Você passa o tempo inteiro Em um hospital Mesmo trabalhando muito E ganhando mais Finge que está tudo bem E cumpre o seu dever Enfermeira Mesmo que em sua família Tem alguém doente Você sempre deixa tudo E vem cuidar da gente O que seria de nós Se não fosse você Você nunca deve E você nunca deve E você nunca deve A primeira coisa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto